Ele me faz feliz em todas as formas, sabe? Me anima assim em qualquer situação e ele é muito companheiro, ele tá do meu lado sempre e isso é o que eu mais admiro nele. Foi a primeira impressão, assim que eu cheguei e vi ele, tinha visto de costas. Eu vi e na hora, então eu falei assim, é ele. Sabe quando a gente sente? Eu falei assim, eu vou casar com ele. A gente ama quando a gente quer, sabe? Algo sério com a pessoa. Quando a gente encontra, eu nunca fui desse e falar assim, amor à primeira vista, mas hoje eu acredito que eu conheci ela e foi assim, sabe? E faço tudo, cara, por amor. Quando eu fico distante dela, quando, nossa, é muito ruim. A gente vai embora agora, eu moro uma casa, eu moro em outra e a gente, quando você despede, parece que, nossa, a gente fala, volta, não vai embora, não. Aqui é o companheirismo, a gente é muito companheiro. Tudo que a gente faz, a gente tá junto. Mas tudo, literalmente, tudo mesmo, sabe? A gente é muito parceira. 9 de setembro de 2018. Eu não fazia ideia que eu ia vir pra cá. Nem ao menos eu morar aqui. Aí eu vim pra cá acompanhar meu irmão em uma viagem, né? Ele falou, cara, eu tenho uma menina lá que parece muito com você, sabe? Eu sei que você não tá procurando agora, mas vai pra lá, quem sabe, né? E eu vim. Aí eu lembro, vixi, como se fosse hoje. A gente foi pra igreja, sentei, orei por sempre. E ali eu fiquei, esperando ela. Nem sabia quem era ela, nem nada, mas eu tava ali. Aí chega ela, a mãe dela e o irmão dela. E nisso tava eu e minha mãe do lado, né? E aí a hora que eu olhei pra trás, assim, que eu vi, né? Ela tava, ela tava chegando, vixi. Naquele momento em diante, acho que pra mim, ali foi o ponto de partida. Foi quando eu olhei pra mim. É, ela. Aí ela veio, sentou atrás de mim. E isso eu já tinha olhado, sabe? Doido pra olhar de novo atrás. Ficava naquele nervosismo, sabe? De, ah, não vou olhar não. Aí, eu lembro, tipo, eu levantei pra ir ao banheiro, sabe? Depois fui beber água. Aí eu fiquei lá bebendo água e daqui a pouco ela veio. Na minha direção, toda, sabe? Ela tá num solto, vestido de uma coisa mais linda. Falei, cara, e agora? Aí eu travei, sabe? Eu sou uma pessoa muito, muito alegre, mas nessas horas eu travei. Ele veio falar comigo, né? E a gente começou um assunto, assim, nada a ver. Muito aleatório. Aham. E aí ele falou assim, você me passa o seu número? Aí na hora eu sim, porque eu já tava de olho nele, né? E depois a gente acabou viajando pra São Sebastião, que a gente foi na reunião da igreja também. E aí depois daquele dia, a gente nunca mais esperou de se falar. E aconteceu muitas coisas, mas a gente tá aqui. E tem outra, tipo, eu morava longe, cara. Cada quinzeno eu tava aqui. É, gente, aí no próximo mês ele falou assim... Eu falei pra ela assim, eu falei desse jeito pra ela assim, ó. Da próxima vez que eu voltar, eu vou lhe pedir um namoro pros seus pais. Ela falou, sério? Só que, sabe, tipo, ela ficou meio assim, porque hoje em dia é difícil, né? Eu falei, vou. Passou acho que uns 15 dias eu voltei. E ela vim com aliança, pedir os pais dela nem namoro, e pronto. Mas ela não acreditava até então. Ela falou, não, ele não vem não. De lá de São Paulo? Imagina, eu nunca tinha visto, né? Nossa, sete horas de viagem, você acha que ele vai vindo pra cá? Não, não vem. Eu vim. Aí eu vinha, cada quinzena, de 20 dias a um mês, eu vinha pra cá. Aí quando eu falei assim, não, eu tenho que ir embora, porque ali é o meu... Meu futuro é ali. Mas eu vim, espontâneo, não sabia nada, nada, nada. E conheci ela. Agradeço muito, muito a Deus. Primeiramente, só agradecer a Deus, porque foi a igreja, sabe? Onde a gente cresceu ali, foi ali o nosso alicerce que fez a gente ser o que a gente é hoje. E a gente tá muito mais forte. Desde o comecinho, quando a gente começou a namorar, ele sempre falava, a gente vai casar. E praticamente no primeiro mês a gente falava isso. E aí ele falou assim, eu vou te pedir em casamento um dia, né? Aí ele falou assim, vai ser surpreso. E aí foi quando ele decidiu. E aí foi um dia muito especial pra nós. E eu ficava sempre brincando com ela, vai ser hoje, vai ser hoje, nada. E passava, ela ficava meio assim, vai ser hoje. E realmente ele conseguiu pegar. Tem um dia que eu falei, vai ser agora. A gente tá bem aí pra tomar um passo, né? Ele é um pré-casamento, né? A gente já tá quase lá. Então, é uma decisão muito importante e repetiria várias e várias vezes. Faria todo pedido, todo dia pra ela. Se eu pudesse, faria agora. E ela, tipo, pessoa que é muito espontânea, sabe? Desse jeito dela. Ela é tímida, mas... Só que o que me fez, me chamou mais atenção nela, foi o jeito dela assim, ser com todo mundo. Todo mundo é igual pra ela. Ela trata todo mundo da mesma forma. Mesma pessoa que faz o normal pra ela, mas ela tá ali sempre, sabe? Outra coisa, ela é muito... Ela me apoia em tudo, sabe? Mesmo todos os meus sonhos. Tudo que eu tenho até hoje, agradecer primeiro a Deus, mas segundo a ela. Porque tudo que eu faço hoje em dia, eu falo pra ela. Antes de eu fazer qualquer coisa, de eu tomar qualquer... né, amor? Eu falo com ela, converso. E ela me apoia em tudo. Mesmo que for uma coisa pequena, mas ela tá ali. Sempre forte, guerreira. Mesmo que eu tô chorando, que eu não tô bem. Ela tá ali e fala, não vai tá tudo certo, você vai ficar bem. Sabe? Isso me atraiu muito, sabe? As coisas simples que fazem a diferença, né? Eu sempre falo isso pra ela. Eu só me vejo do lado dela, sabe? Com nossos filhos. Com dois filhos, né? Com o nosso filho crescer, com a nossa casa. Isso tudo é um processo. É por isso que eu falo. A gente tá junto, a gente tá começando a nossa vida agora. Casamento, acho que é isso. Eu acho que é sem graça você já ter tudo. Tem que começar assim, igual eu e ela. A gente é novo, sabe? Tem muito que aprender ainda. Mas juntos somos fortes. Muitas lutas, né? Só que ele sempre esteve comigo. Ele nunca deixou de ser companheiro. Então eu acho que sim, ele vai continuar. E a gente vai envelhecer bem gentilho. Parece que a gente viveu uma eternidade, né mãe? Passamos por muitas coisas. Mas a gente tá aqui, muito forte. Eu queria agradecer a você, amor. Você ser tão guerreira. Sempre me ajudar. Durante esses três anos, sermos uma pessoa mais maravilhosa também. Eu tenho que agradecer muito, né? Tanto como pessoa, como namorada. Enfim, futura esposa. E é você, amor. Que eu quero agradecer também. Eu até já. Tchau, tchau. Tchau, tchau.